E aí pessoal, beleza? Tá aqui mais uma encomenda Código de rastreamento funcionou Tá aqui pra quem quiser conferir Veio só como registrado Não sei se tem alguma coisa aqui nesse papel Mas é uma bateria externa de 10.000 mAh Cara, isso daqui vai servir pra carregar um iPhone 6, por exemplo Quase que umas 5 ou 6 vezes Comprei numa promoção do AliExpress Paguei 25 dólares, tá? E eu achei que fosse ser taxado Tá aqui, né? É pesadinho, tá? Então vamos abrir aqui E dar um confere Que eu achei bem bacana isso daqui Pronto, primeiro Mais nada na caixa Eu comprei isso pra poder usar Quando eu for pedalar de longas distâncias, tá? Então, tá aqui a caixinha Ele veio com um adaptador Só um minutinho, ó Atenção pro filho Então aqui nós temos o adaptador, tá? Pra iPhone Na caixinha Na caixinha Pô, muito bacana mesmo Meio que um manual Alguma coisa do tipo Isso aí Vou mostrar pra vocês Então, foco Vou passar rápido Quem quiser ver Dá um pause no vídeo, tá? Tá Tudo em chinês E em inglês também Tá bom? Ok Nós vamos agora A bateria externa Ela vem com plástico Zinho Muito bonita, cara Muito bacana mesmo, hein? Tô impressionado com a qualidade do negócio Aqui é o fio Tá E aqui eu plugo Essa paradinha Aqui Pra carregar um iPhone Se for o caso Se não Pode usar direto aqui Pra carregar Conecta aqui Vou mostrar pra vocês Direitinho aqui Ver se eu consigo Focalizar aqui Acho que não vai dar Aqui, ó Eu tenho Eu tenho que encaixar aqui, ó Esse lado aqui pra cima Encaixou Daqui ligo no iPhone Tá Não tiver usando Pluga Aqui de volta E pra não perder Essa paradinha Isso daqui Vem aqui Ok E assim fica O HD externo Como é que liga ele Como é que funciona Eu vou ter que dar uma Conferida Agora Bom Só pra mostrar pra vocês Ele tem um botãozinho Aqui Que na verdade Serve só como indicador Do status da bateria Então Verde pra menos de 30% Azul Pra até de 30% a 60% E vermelho Como estará agora Já chegou assim É de 60% a 100% de bateria Então ele já veio com 100% de carga Simplesmente pra utilizar Simplesmente plugar Usou E já tá carregando Bom É isso Depois eu posso fazer um De repente um review Mais detalhado pra vocês Mas Já Entro aqui pra vocês Como é que funciona Esse Carregador externo Essa bateria externa Muito bonito Vem com um case Bem legal mesmo Tá Um negócio Bem diferenciado É isso aí Gostou do vídeo Dê um joinha aí Se inscreve no canal Pra receber novas atualizações E não esquece de conferir Os canais parceiros É isso aí Valeu